E em Rio do Oeste, o nível das águas segue subindo nesta quinta-feira. As ruas centrais estão alagadas e o município solicita doações aos desabrigados. Com a elevação rápida do nível do rio, os comerciantes de Rio do Oeste já se mobilizaram e esvaziaram as lojas assim que receberam os primeiros alertas. A cheia já atingiu a área central e a principal rua, a 7 de setembro, que concentra a maioria dos estabelecimentos comerciais. Além de bancos, postos de combustíveis e prédios públicos, como o da antiga prefeitura. Por aqui, o trajeto é feito só de barco mesmo e a Defesa Civil segue monitorando a situação e dando apoio às famílias que foram encaminhadas para dois abrigos. A assistência social pede doações para os desabrigados. Quem quiser ajudar pode doar colchões, cobertores, roupas de inverno para adultos e crianças e também fraldas. Muitas das famílias perderam boa parte dos pertences. Nós temos um alojamento tanto aqui na Nossa Senhora Consolata e também no Fortunato Tarnoche, no bairro Gabirol. Então a gente tem dois alojamentos no município de Rio do Oeste. Em torno de 20 a 25 famílias até esse momento. Estamos tirando mais algumas mudanças e fora as pessoas que se alojaram em casa de parentes e amigos. Eu quero agradecer também a minha administração em geral que se empenharam e de coração mesmo os voluntários do nosso município de Rio do Oeste. E peço, gente, a colaboração de todos. Rio do Oeste está hoje numa situação de emergência? Sim, mas é um povo trabalhador, comércio, que batalha. A gente é uma... Quem encoraja, a gente pode ter certeza. Dentro do máximo de 10 ou 15 dias, o Rio do Oeste vai voltar ao normal como ele estava. Meu forte abraço a todos. Com os principais acessos bloqueados, a recomendação é que quem precisa chegar a Rio do Oeste passe pela localidade de Fruteira, via BR-470, em Trombudo Central. O nível do rio no município continua subindo. Estava em 9,45 metros no fim desta manhã e a expectativa, segundo o prefeito, é que siga em elevação até o fim da tarde e depois estabilize.